Fale baixinho e me envolva com o calor Me abrace forte e confesse o seu amor Eu quero ouvir dos lábios seus Que em nosso amor não haverá nenhum adeus Jamais sonhei ser tão feliz Nós dois assim num só coração Fale baixinho e só o céu vai nos ouvir Diga que o nosso amor ninguém vai destruir E eu lhe dei a minha vida Você me trouxe a paz que tanto procurei E eu lhe dei a minha vida Jamais sonhei ser tão feliz Nós dois assim num só coração Fale baixinho e só o céu vai nos ouvir Diga que o nosso amor ninguém vai destruir E eu lhe dei a minha vida Você me trouxe a paz que tanto procurei E eu lhe dei a minha vida E eu lhe dei a minha vida E eu lhe dei a minha vida Legenda Adriana Zanotto